Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na linha de contato e você que está conhecendo o canal nesse momento, você que já conhece o canal e que ainda não teve oportunidade de se inscrever, nos ajudaria bastante caso você se inscrevesse, caso você curtisse e comentasse aí o nosso trabalho. E o amigo que puder sentir vontade de ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa lá na descrição deste vídeo. Caso você não possa, não tem problema, pois a sua companhia, a sua participação aqui no canal já é de grande importância para a gente. E como temos feito em nossos últimos vídeos, a gente pede aos amigos que puderem e quiserem ajudar os irmãos lá do sul, que procurem instituições, procurem organismos confiáveis para enviar a sua ajuda, pois aquele povo realmente precisa de todo o nosso apoio. Bem amigos, vocês se lembram quando os russos decidiram convocar prisioneiros para lutarem em sua operação militar especial, em troca de liberdade depois de algum tempo, servindo lá na linha de frente? Pois é pessoal, naquela época os ocidentais e principalmente os ucranianos criticaram muito essa decisão do Putin. Acontece que no dia 8 de maio agora de 2024, 2004, um jornal europeu publicou uma matéria onde disse que o Zelensky está seguindo em direção a esse mesmo caminho. Ele está prestes a adotar uma versão mais branda daquela lei russa que adotou condenados para servirem como soldados. Naquele dia 8 de maio, uma quarta-feira, o parlamento ucraniano aprovou um projeto de lei que autoriza e regulamenta a mobilização voluntária de indivíduos condenados para servirem nas forças armadas do país. No entanto, uma das regras consideradas importantes diz que só serão aceitos aqueles indivíduos que cometeram crimes leves. Acusados de crimes mais graves como traição ao país, tráfico de drogas, terrorismo, estupro e homicídio não serão aceitos no programa que visa trocar a condenação pela atuação em defesa do país lutando contra tropas russas. Caso decida se apresentar como voluntário e se for aceito pelas autoridades, os tribunais concederão ao preso uma liberdade condicional antecipada que será dada em troca do serviço militar. Tudo isso devidamente documentado, devidamente registrado em um contrato. Caso este cidadão cometa algum outro crime enquanto estiver servindo, ele perderá o direito a essa liberdade condicional e voltará imediatamente para a prisão. Um detalhe que não parece ser muito interessante para o preso é que ele deverá servir as forças da Ucrânia até que termine a guerra e que Kiev declare a desmobilização de seus efetivos envolvidos lá nos combates. Um outro detalhe complicador é que os presos que se voluntariarem para servir não podem ainda ter que cumprir penas longas, ou seja, é preciso estar faltando menos de três anos para o término de suas penas. Resumindo aí, só serão aceitos os presos que deverão ganhar a liberdade em no máximo três anos. Quem ainda tiver que cumprir pena maior que isso vão continuar na prisão. Os legisladores ucranianos acreditam que essa nova lei, que será sancionada por Zelensky, deverá permitir a mobilização de mais ou menos 10 mil novos recrutas. Essa lei está chegando em um momento um tanto delicado para o esforço de mobilização de recrutas na Ucrânia. A gente tem recebido informações de que o povo daquele país, aliás, o governo daquele país, está aumentando o esforço para essa mobilização e estão pondo gente na rua, agentes na rua para fazerem aquela mobilização forçada, que é quando equipes do governo sequestram pessoas nas ruas e também em suas casas e as levam para centros de treinamento, onde recebem um treinamento mínimo e em seguida são enviadas para a linha de frente, de onde muitos não conseguem voltar. A gente vê cenas bastante tristes de pessoas sendo pegas à força em casa, no trânsito, quando são encontrados os agentes os agarram, jogam dentro das vans e as levam para os centros de treinamento. E, por isso, pessoal, nos últimos dias, começaram a surgir informações de que vem crescendo o número de pessoas que estão cometendo pequenos delitos para serem presos e, com isso, escaparem de serem enviados lá para o fronte. A gente, em nosso último vídeo, a gente informou que as tropas russas estão avançando lá na região de Kharkiv e conquistando diversas vilas e informamos também que um grande jornal europeu entrevistou oficiais ucranianos que disseram que existe um grande risco de colapso das linhas de frente quando os russos, dispostos a aceitarem um maior número de perdas e possuindo maior quantidade de soldados e de equipamentos, lançarem a tão falada ofensiva que dizem estava sendo preparada agora para maio ou junho. Muitos acreditam que essa ofensiva já está começando. Pois bem, agora seria a hora do presidente francês Emmanuel Macron se posicionar claramente sobre aquela promessa de envio de seus soldados para lutar ao lado dos ucranianos. E ainda sobre essa fala do Macron, na semana passada o primeiro-ministro da Eslováquia, o Robert Fico, disse em resposta às declarações dele, do Macron, que mesmo que ele receba mil pedidos da Ucrânia, que não é membro da OTAN. E disse ainda o Fico que quer deixar isso bem claro, não importa o que lhe peçam, um soldado eslovaco não atravessará a fronteira para a Ucrânia. Ele foi bem taxativo. O Fico concluiu dizendo, não contribuiremos para essa loucura, pois sabemos muito bem qual é a situação real lá na Ucrânia. As declarações do Macron podem ser apenas um passo em direção à terceira guerra mundial. Pois é, amigos, o homem sábio, esse primeiro-ministro lá da Eslováquia. E ainda em resposta ao Macron, no dia 4 de maio, Guido Croseto, o ministro da Defesa lá da Itália, dessa vez da Itália, disse que soldados italianos lutando na Ucrânia contra os russos não acontecerá. Disse também que não entende o propósito e a utilidade das declarações de Macron, que objetivamente só aumentam as tensões. E ainda sobre ele, sobre o menino levado lá, o Macron, ele demonstrou recentemente estar preocupado com a aproximação das forças russas da fronteira com a Europa, caso venham a ganhar a guerra. Ele disse que o alcance e o poder dos mísseis de Putin, caso ele vença, colocam todos eles em perigo. O Macron, nessa fala aí, só não se lembrou ou não quis falar, né, que há quase 20 anos que o Putin tem falado sobre suas preocupações com o avanço da OTAN para mais perto das fronteiras russas. E em certas ocasiões, os líderes dos Estados Unidos e da OTAN chegaram a dizer para ele relaxar e que não precisava se preocupar. Pois é, acredito que agora o menino Macron deve relaxar e parar de se preocupar. Bem, amigos, é isso aí. A gente conclui aqui o nosso trabalho agradecendo a você pela paciência, pela sua presença e participação aqui no canal e até o nosso próximo vídeo. E aí